Boas pessoal, daqui quem fala é o ReviveJus, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série. Vamos continuar aqui a nossa sériezinha de sobrevivência. O que é que hoje vamos fazer? Vamos levar as nossas coisas lá para cima e tentar já começar a construir uma casa, algo do tipo. Do outro episódio, para este, as únicas coisas que eu fiz foi derreter os minérios, ou seja, ainda está aqui carvão aqui dentro. Derretir os minérios. Depois, apanhei mais um bocadinho de ferro, as esmeraldas e o ouro que tínhamos. Este ouro que está aqui, depois apanhei mais uns 4 ouros, redstone, o cobre, o cobre. Eu não derreti o cobre, eu expliquei o porquê, porque ainda não há um item que dê para usar coisas direto, tipo ferramentas, armaduras e assim, não vou já gastar recursos a derretê-lo. Mais lá para a frente eu vou derreter este cobre. O ferro, vou já aproveitar para fazermos uma armadura, porque... Vamos lá para cima e vou precisar de... Vou precisar de uma armadura. Vamos já equipar com uma armadurazinha. Vou já levar estes itens. A madeira, que eu também tive a... Fui também apanhando alguma madeira. Carvão, o andezito, isto, isto. Espera, isto aqui não, não preciso. Os sticks, bom. Isto, isto. Cobblestone. O arco e as flechas podem dar jeito, portanto vou deixar aqui assim. Acho que não precisamos de mais nada. Aqui as fornalhas. Só tem este carvão. Pronto, e podemos ir. Ok, maltinha, vamos lá para cima. Maltinha, chegando cá acima, como vocês podem ver, desde o último episódio, eu vim aqui apanhar alguma madeira e desmatei aqui um bocado o mato. Mas eu não queria fazer base nesta zona, porque temos esta grande montanha ao nosso lado. Onde é que eu queria fazer base? Queria fazer base lá mais para a frente. Ih, estava a pensar em fazer base, sabem onde? Aqui na praia, fazer uma casa sobre a água. Olha, já tem ali lulas, peixes, ok. Fazer uma base assim, como se fosse uma doca. Ou seja, fazia a base... Agora que eu estava a pensar... Olha, agora eu estava a pensar em fazer aqui a base, tipo uma doca, fazer aqui uma coisa até ali. É isso exatamente o que eu vou fazer. Vou fazer uma ponta daqui para ali. Depois faço a base para aquele lado. Ou para aquele. É isso mesmo que eu vou fazer, maldinho. Vou só craftar os itens. Vou já aqui estabelecer. Vou aqui craftar os itens que precisamos. Uma crafting table. Vou craftar também um baú. Podem ser dois, porque não se desperdiça. Porque depois vamos pôr na base. Ok. Os baús de um tem juntado. Vou pôr aqui os itens todos. Aqui as flechas podem ficar connosco. Isto também pode ir. Isto pode ir por tudo ali para dentro. Isto. E estes ticos podem ir para cá. Então o que eu vou fazer? Provavelmente vou construir aqui uma passadeira de... Três... Três de largura. Com três de largura. Ou seja, com cinco blocos. Sim, podem ser. Já, fica fixe. Ok, maldinho. Vou craftar todos os itens que nós precisamos e volto já. Entretanto já escureceu, mas já arranjei mais ou menos os itens todos. Vou pôr aqui umas tochas. Isto pode... Não pode ser agora bonito. Porque isto é meio temporário. Estas tochas. E porque se eu depois precisar de alterar alguma coisa ou assim. Vou pôr aqui tochas em todo lado. Que é para não nascer em mobs. Vamos pôr ali também na nossa ponte. Como é que eu estava a pensar fazer isto? E é, estava a pensar fazer assim. Agora, aqui vou ter que pôr assim o bloco e... Ok, já está. Aviso a um bicho. Será que é... Oh, não. Ok, ele não tenta vir pela água. Ele não... Eles são inteligentes nesta versão. Ok. Acho que nos dá para aguentar... Acho que nos conseguimos aguentar à noite. Temos aqui tochas. Temos uma armadura. Dá para saltar? Ok. Eu estava a pensar... Fazer esta... Esta borda. Vai ficar assim. Exatamente. Assim. Só para avisar malta que eu não sou muito bom a... A construir para ficar bonito. Eu estou aqui a fazer assim umas coisas... Não é bem alcalhas, mas sei lá. Coisas que eu já vi. E coisas... E assim... E também que fique bonito para mim. E eu acho que assim, desta maneira, fica bonito a decoração. Aqui pode vir... Um, dois, três. Peraí, vou ter que gravitar mais celebes. Mas a decoração assim até... É ok. Não está uma coisa... Oh meu Deus, que lindo, mas... Não está nada mal. Nada mal. Acho que está razoável para mim. É impressão. Minhotam ali uns... Quatro zombis. Quatro zombis. Quatro zombis, iam. Isto vem aqui. Depois... Aqui isto vira a esquina. Ou seja, isto é como... Aqui as locos aqui estão mais. Já não me lembrava, mas aqui nós podemos apanhar os peixes com as mãos. Ok, isto até cresce estalactitos e estalactitos e estalactitos também estão. Ok. Isto é porra. Não sei quanto tempo é que a noite dura aqui no Minecraft. Acho que só... Eu já jogo isto a 11 anos e acho que é 20 minutos. Já não sei quanto tempo é aqui. Que vergonha. Eu sei que aquele bloco ali está mal. Tenho que pôr. O que é que é que é que eu estava a dar a volta? Eu posso simplesmente fazer isto. Ok, eu sou atrasado. Posso pôr aqui. Vamos fazer assim a bordinha bonitinha. Aqui vai levar isto. Para ficar tudo simétrico. O que é que eu estou a ouvir? Eu acabei de ouvir um barulho bueda estranho. What? Juro, eu acabei de ouvir um som bueda weird. Ah, ok. Este é bacana. Eu juro, tem que ao som foi bueda creepy. Tu vais morrer, ó filho. Morreste. Borrei-me. Ai, meu. Agora dá-me lá. Pá, pensava que estava aí a vir. Nem sei o que é que estava aí a vir. É que os sons... Eu estou com o son no máximo. Ou seja, eu ouço tudo. Porque... Minecraft... Este Minecraft agora tem boas sons. Isso é muito porreiro. Expo. Ok, ali já pus mal. Pronto. Assim. É moção minha? Espera, espera. Isto não está simétrico. É um, dois, três para andar. Ok, afinal, isto. Tem que ir um bloco para dentro. Eu ouvi outro submerso. Acho que foi um. Aqueles zombies debaixo de água. Talvez foi uma impressão minha. Isto agora vão dar para nós. Por causa desses submersos. Desses zombies. Isto não havia na 1.8. Daqui a pouco há tubarões no Minecraft. Acho que quando foi a votação do... Na votação dos... Dos novos mobs que iam aparecer. Acho que estava lá o tubarão. Mas o pessoal não votou. Ainda bem. Fogo. Nem conseguia jogar este jogo. Se metessem tubarões. Ok, vamos fazer aqui. Ok, maldinha. Agora isto são só para menores. Assim mais ou menos está tudo direito. Eu quando tiver isto tudo minimamente bem feito. Eu volto. Então, vamos fazer aqui. Como podem ver, já viram ali a casa atrás. Já está completa. E eu vou vos mostrar como é que ficou com as imagens seguintes. O maldinho em que ficou a casa. Como podem ver. Não fiz nada muito complexo. Mas... Fiz o melhor que eu pude. E o melhor que eu sei. E com coisas que eu me lembrei. Ok, isto não era para ter acontecido. Não ficou muito espaçosa por dentro. Mas aqui vai levar... Vai levar vidro e assim. E é isto, maldinha. Espero que tenham gostado do vídeo. E até uma próxima. Fui. E... Fui. Fui. E aí todo o vídeo.